Fala aí, seres humanos dos YouTubes! Estamos aqui com mais um React. Saiu aí o trailer do Project Ragnarok. Já falamos sobre esse jogo, né? Na verdade foi um teaser que saiu há muito tempo, que não mostrava nada com nada. E aí agora temos aí mais um videozinho, mais um trailer, né? Então vamos dar aí um React, vamos ver juntos e trocar ideia. Um vídeo curto, 1 minuto e 20 só, apenas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí, Projeto Ragnarok, o que ele tem a nos oferecer nesse momento. Ei, você aí! Já começou bem, né? Já começou com o que tem que ter. Já começou com o que tem que ter, né? Berserkão, bolado. Tá bonito, né, cara? Eita, voando, todo mundo voante. Porra. Tá bonito, tá bonito. Caralho. E esse FPS aí, amigo? Dois de FPS? Caralho. Aí sim, mano. Dez de FPS trincando. Boa. Nossa, mano. Vamos tentar ver através desse FPS aqui, né? Que meu amigo. A otimização tá nice, mano. Ah, cara, não tá, assim. Não tá ruim, cara. Assim, o combate não tá ruim. Ele só tá com o FPS baixo, cara. Na moral, só tá com o FPS baixo, porra. Só tá com o FPS cagado. Se rodar com 40 a mais de FPS... Se você tentar ver além do FPS... Cara, é muita coragem, mano. Vocês não acham que é muita coragem, mano? De um produtor, mano, que tá lançando um jogo agora no mercado. Lançar um trailer, velho. Ah, eles colocam aqui, ó. Demographic only. Not the final product. Mas, mano. Esse aqui é a tua apresentação, cara. Não é o produto final, beleza. Não é o gráfico final. Mas, caraca, meu irmão. Com 10 de FPS, cara. Sério? Eu mesmo, velho. Ué, corajoso. Os caras são muito ousados, mano. Mas, enfim. Cara, se você ver além do FPS... Não tá ruim. Eu não acho target, não, cara. Você falou que acha que isso aqui é targetzão. Não é não, mano. Ele vai ser, no mínimo, um híbrido, mano. Porque você vê ali, acorrentado. Olha o projétil da corrente. Olha o projétil da corrente. Olha lá. Não é tab target isso aqui, não, cara. É no mínimo um híbrido isso aqui, tá ligado? Agora ficou fácil de separar nesse jogo o que é CG e o que não é, né? As CG estão com 30 mais FPS. O jogo tá com 30 menos FPS. Porque antes a gente não sabia o que é CG. O que é a gameplay. A gente não sabia. Agora dá pra saber. Agora dá pra saber. É. Agora ficou facinho de definir o que é CG e o que não é agora. É, cara. Tá aí, mano. Project Ragnarok. Mais um MMORPG aí, né? Esse MMORPG parece que foi sondado como... Eu não lembro agora de cabeça, galera. Acabaram de me mandar esse trailer. Eu não tenho, assim... Não lembro perfeitamente. Mas se eu me lembro bem, a proposta dele já era de ser um crossplay, era form. Literalmente, sim. Não era ser uma versão pra PC e uma versão pra console. Era ser uma versão só pra console. Pra console, não. Pelo menos pra celular e pra PC. Pra console, agora eu não tô lembrado. Mas ele seria cross, né? Então, não estamos vendo a interface, né? Não dá pra ver muito bem a complexidade de combate, skills e tal. O FPS deixou a desejar pra caralho, né? Já deixa a gente com medo já. Mas é isso, né? Mostraram um pouquinho do gameplay. Ousado, de forma ousada, mostraram um pouquinho aí do gameplay, né? Do jogo, pelo menos. Então, tá aí. Comenta aí. Achou? Hypou? Olha lá ele lá. Olha a Zeus aí. A gente nem tinha visto, ó. Olha o Zeusão no final. Eita, brabo. Quer dizer Zeus? Não, Odin. Não pode ser Zeus, pô. Zeus é da Grécia. Nada a ver. É Odin, pô. Pô, burrão. Você vê que o cara manja, né? Pelo amor de Deus. Com essa aí. Depois dessa, né? Depois dessa eu finalizo o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam aí. E é isso, né? Eu não vou nem tentar emplacar nada na mente de vocês. Só joga aí, ó. Joga aí nos comentários o que você achou dessa belezinha aí. E a gente vai desenrolando. Demorou? Aquele abraço, molecada. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho